Música Viemos do Sião há três meses E nos chamam de siameses Essa é a nova casa onde vamos ficar Se tem novidade vamos investigar Música Dentro do aquário um peixinho tem É uma refeição que agora nos convém Se chegarmos perto cuidadosamente O dividiremos Amigavelmente Você ouve um bebê? A chorar É porque é hora de se alimentar Sempre que quer leite Pepe já vai ser Leite pra você E leite para mim